Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, dessa vez o vídeo te ouço desse vídeo muito chique, muito bonito Cheirinho de bom ar no ar, que é um vídeo cheiroso O vídeo de hoje é sobre coisas estranhas vendidas no Ebay Yeah, Ebay, o que é o Ebay? Giovanni, o que é o Ebay? Eu não sei o que é o Ebay O Ebay, o que é o Ebay? Ele é um mercado livre do rico, o mercado livre do gringo Você aí, americano, estadounidense, que não fala português Eles normalmente compram no Ebay, que é como se fosse o nosso mercado livre O Ebay, ele tem muita coisa cara, muita coisa rara e muita coisa estranha Porque tudo pode ser vendido lá, tudo pode Só não pode coisa falsa, hein, no Ebay, não pode coisa falsa E é um dos mercados que mais rotaciona Ele já apareceu, por exemplo, no filme do Wi-Fi Half Aquele mercadão grandão gigantão que todo mundo achava que era o mercado livre E aí, cara, é o Ebay O Ebay, ele é tipo um mercadão de São Paulo em forma da internet Só que muito maior, muito mais vegano e muito mais econômico E hoje a gente vai descobrir algumas coisas que foram vendidas no tal do Ebay E vamos começar o vídeo Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que achou E assistir outros vídeos do canal, galera Mudei totalmente de conteúdo, fazia Minecraft, não faço mais E vamos pro vídeo, chega de enrolação O primeiro é um pé de soldado que lutou na guerra civil americana Sim, galera, um pé de um soldado Um pezão Um pezão Aqui eu tô de pijama, porque eu tô em casa, eu não uso roupa Quando eu tô em casa, só de pijama Você compraria um pé de um soldadinho? Um pé de um soldadinho Eu não compraria, você compraria, Cláudia? Cláudia disse que não compraria Eu não sei porque a pessoa compraria, o pé poderia estar infectado Eu não sei como que o pé estaria Do jeito que ele tá agora, agora nessa imagem aqui do lado Como que ele estaria agora desse jeito, né? Porque já faz muitos anos, muitos bichinhos já entram lá Você fez um negocinho, já tá no pezinho Eu não sei como que ele tá E ele pode ser comprado por 29 e 99 dólares É, gata, dólares Que daria mais ou menos, vamos fazer um literal O dólar tá 6 reais 5 reais, vou colocar 5 Eu vou ajudar você em bolsa mais, filho da puta Se a gente faz 5 vezes 4 Numa maquimática muito solucista vai dar 200 reais Um pé por 200 reais A quantidade de caixa de bombom de lácteo que você pode comprar com isso A quantidade de orgulho de vigor que você pode comprar com isso Não, vai comprar um pé com um soldado americano Só que aqui tá falando que ele é um artesanato Então não é um pé de verdade Você não vai ter uma peça humana na sua casa Relaxa Compra aí, bota aí nos comentários O próximo é um papel higiênico de Barack Obama Pra quem não sabe quem é Barack Obama É o primeiro presidente negro dos Estados Unidos E o único, se eu não me engano Porque esse homem bonito é que isso Depois dele veio o Trump O Bolsonaro, o Bolsonaro laranja A gente tá vendendo o que? O papel higiênico do Barack Obama Você pode se limpar sem deixar a democracia de lado Você pode se limpar pensando no governo Ah não, é meio estranho Não, desculpa, é meio estranho É um pouquinho estranho você se limpar com a cara do Barack Obama Assim, não julgo quem gosta Não julgo quem gosta Mas não compraria, não compraria Eu acho muito mais vegano você pegar uma folha de palmeira Do que a cara do Barack Obama Ou um papel higiênico de Barack Obama Então você consegue comprar esse papel higiênico por 5 dólares E com 94 doletinhas Que é os centavinhos Olha, isso aí da tradução literal vai dar 25 reais 25 reais é equivalente ao que? O Celta no Brasil Comparia? Você comparia? Comenta aí no comentário Ai, eu queria muito me limpar com o papel higiênico do Barack Obama Eu não compraria O próximo é um patinho empalhado É um patinho empalhado Cara, não, 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 cara Não, revoltação, calma aí Não, cara, revoltação Alô? Alô? Luísa Mel? Luísa Mel A gente tem um caso urgente aqui Alexis, um problema Vamos ter que salvar um pato Ai, que desgraçada Oi, eu sou a Luísa Mel Eu acho ridículo isso Olha, de verdade Eu sei que os americanos Ele tem um negócio assim Ai, vou empalhar um animalzinho Vou empalhar um animalzinho Só que, gente Que porra é essa de empalhar animal? Cara Empalha você e empalha sua mãe Tá devendo pro Serasa até hoje Ela vai empalhar animal? Cara, olha o patinho Ele tinha toda a vida pela frente Ele tava amarelo ainda Ele tinha um momento dele ficar feio De ele ficar todo De umas cores estranhas Se diga, vai pra porra Não Você empalhou ele antes disso Eu acho ridículo, tá? Na minha opinião Empalhar animal não é algo legal É algo vegano Então eu não faço, tá? Quer dizer Luísa Mel, defensora Se você comprar um animal empalhado Eu vou dar um saco na sua cara Se diga, hein? Patinho empalhado Os seus americanos Amam empalhar animal Eles amam Tudo que eles veem ele empalha Ah, achou um urso polar na rua Vou empalhar o urso polar Eu não entendo americano Amo Nova York Muita amiga minha Mas eu não entendo Por que vocês querem empalhar tudo, gente? O patinho tinha a vida inteira Igual o Luísa Mel disse Tinha a vida inteira Ele ia ficar feio ainda O patinho quando ele nasce Ele é bonito Ele é lindo, sozinho Mas quando ele cresce, ele fica feio Ele fica feio Não gostei Ele pode ser comprado, esse patinho Por 21,50 doletas Que dá basicamente uns cento e pouquinhos reais Comenta se você compraria um patinho empalhado Eu vou dar um sacão na sua cara Tô brincando, gente Não dou um sacão na cara de ninguém Galera O próximo que você pode comprar No eBay Nesse lindo site do eBay É a Bridget É a Bridget Amiga minha Que ela faz o que? Ela faz voodoo Ela pega o bonequinho Faz o negócio do bonequinho Você pode trazer o quê? Você pode trazer amor, vingança, paz, dinheiro pra sua família Por apenas 8 dólares e 87 centímetros Você consegue voodoo com a Bridget O que é voodoo? Voodoo é uma prática Voodoo é uma prática de bonequinhos De você ligar almas a bonequinhos Entendeu? De um proveito Eu ligo essa alma aqui Essa aqui Pra seguir você Eu finge que essa aqui Vou ligar minha alma a esse aqui Liguei Liguei Não, não, espetei Ai Espetei o bonequinho Ah, deu um socão Uh, socão na cara Fiquei meio zonzo Então tipo Voodoo é uma prática Meio estranha E você pode comprar Essa prática Com a minha amiga Bridget Pelo eBay Por apenas 8 dólares e 87 centavos Que dá Em reais brasileiros 40 reais E um pouquinho mais A próxima coisa Que você consegue comprar no eBay É uma boneca assombrada Essa boneca aqui Dos olhos claros Do cabelo claro O vendedor Tá afirmando Que essa boneca Tem uma criança autista Negligenciada De 7 anos Dentro dela Que atende pelo nome Candy Candy Ai, dá até o arreupiozinho Dá até o arreupiozinho Quando eu falo essas coisas Atende com o nome Candy Que o inglês é doce Eu realmente Tô olhando pra cara da boneca Tá me dando um pouco de Dá flexão Um pouquinho de medo Você consegue comprar Candy Por 24 dólares e 95 centavos Equivalente a literalmente 100 reais Se você pegar o dólar 5 reais Cara, eu tenho muito Pavor com essas coisas Eu tenho muito pavor Imagina se eu comprar Uma boneca amaldiçoada Você saber que ela é amaldiçoada E se ela for realmente amaldiçoada Esse tá o problema Mas se ela for realmente amaldiçoada Ai, que legal Caralho, muito legal Agora eu tenho Dois chifinhos E se ela matar seu cachorro E se ela matar seu cachorro E se ela matar você Como que você vai reagir Eu acho que as pessoas Brincam demais Com algumas coisas Que não tem que brincar Por exemplo, sei lá O tabuleiro Ijas A boneca Candy A Anabelle É estranho, sabe É estranho você Preparar essas coisas Porque se existir Essas coisas de verdade Eu tô amando Meu chifre embalançando E aí, como que você faz Jovem Brian E pagou 24 dólares De uma boneca É, como que fica Você compraria a Candy? Compraria a Candy? Bota aí no comentário Compraria a Candy Não compraria a Candy Toma cuidado Ela é uma criança de sete anos O próximo E último Esse último É um bebê de tubarão Bebê de tubarão Luiz Amel Luiz Amel Olha, mas que caralho O que que foi? O que que foi? Gente, puta que me pariu Eu tô amando Tava lavando a minha loucinha Tava lavando a minha loucinha Me chamaram O que que é com o problema? Vou beber de tubarão Puta que me... Olha Olha Não, gente Vai comprar bebê de tubarão Bebê de tubarão no vidro Agora é porque você assistiu Um filme de terror Tá um monte de negócio estranho Um monte de cadáver no vidro Aí você vai querer comprar Um cadáver no vidro também Aí depois que esse bebê de tubarão Sai daí, vira um tubarãozão Se come tudo Se come cozão Aí você quer... Eu quero ver Aí eu quero ver Eu tava lavando a minha louça Me chamaram porque compraram Bebê de tubarão Por 49... Por 42 dólares? Olha Vou fazer a calculação Porque eu já fui muito Pra fora do Brasil Vou ver quantos que fica esse tubarão 42, 42, 40 Gente, dá muito dó Dá muito real Dá muito real Eu sei que dá muito real Não, não há necessidade De você comprar... Olha Meu lace do caralho Não há necessidade De você comprar um bebê de tubarão Eu acho muito errado Eu vou lavar a sua cara Eu vou lavar Que eu tô lavando aqui, ó Tapeçaria francesa Paguei 26 centavos Eu acho muito estranho, tá? Não façam isso em casa, crianças Não comprem bebê de tubarão no ebay Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Ela vai me bater A Luísa Mel ainda vai me bater Eu tô chamando ela demais Tô chamando ela muito Muito, muito, muito Então, gente O bebê de tubarão Ele tá vendido por 42 dólares e 99 centavos Eu não acho Não acho necessário Comprar um bebê de tubarão Não compraria Não compraria É igual aquele vídeo que a gente fez Na semana retrasada Que era o de coisas caras Que o cara comprou um tubarão branco Um tubarão branco empalado Porque o povo ama coisa empalada 42 dólares Dá muito Minecraft original Ele lembra muito aqueles potes in vitro, sabe? Aqueles potinhos Que a gente vê vários vídeos Tipo feto, cobra, coração Essas coisas Que fica no ponte Tipo, a gente dá uma estudada Tem muita gente que vê isso, sabe? Muita Muita Se você faz enfermagem Provavelmente você viu isso Porque tem muitas dessas coisas em vida E galera, basicamente o vídeo dessa semana foi isso Espero ser gostado Se inscrever no canal Deixar o seu like Que dia 15 agora é meu aniversário Se você gostar Tô com iluminação nova Apaguei nessa iluminação Porque agora eu posso mexer minhas mãos Eu não sou travada no computador Posso mexer minhas pernas também Não sou travada Se inscrever no canal Deixar o seu like Até a próxima galera Não esquece de assistir os outros vídeos do canal Assista os outros vídeos, gente Ajuda a pagar a minha marmitex Ajuda a pagar a minha marmetinha de todo dia Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho